Agrobande, oferecimento Campos Verdes, trabalho sério e com responsabilidade ambiental. E se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Bom dia, o Agrobande está começando com as notícias do agronegócio. E vamos aos destaques desta edição. É iniciada a colheita do café em nossa região. Detalhes da produção de uvas em Marialva. O quadro Café em Pauta, com as curiosidades do Ouro Verde do Brasil. O greening afeta pomares de laranja na região de Paranavaí e deixa produtores apreensivos. Clima, chuvas retornam e trazem alívio para o campo. O tempo também esfriou, mas como será o inverno deste ano? Você vai ver também o Agrorec, o quadro em que os flagrantes do campo são exibidos aqui no Agrobande. Vem cá, vem. Vem aqui. O que vocês estão catando aí, bichinho? E o último episódio da série especial sobre a história do rio Ivaí. Com essas e outras informações, estamos iniciando o programa de hoje. Bom dia para você de casa, bom dia Amaro. Estamos começando mais um Agrobande. Esfriou bastante essa semana, né? Tem um pouquinho de sangue de índio, não tem muito frio não. Estamos aqui na produção do Agrobande, trazendo as informações para você, o que foi destaque do agronegócio durante esta semana. E iniciamos o programa de hoje falando sobre uva, né Amaro? Bom dia, Kleber França. Bom dia a todos que nos acompanham em mais um final de semana. O Agrobande, um programa que você acompanha diariamente, de segunda a sexta-feira, nos boletins, às seis da manhã, aos sábados e domingos, sempre às 7h45 da manhã, aqui pela TV Maringá, canal 6.1, e Bande Paranavaí, canal 15.1. Exatamente, viu Kleber? Um bom dia para você também. Essa festa, né, que é tradicional, que terminou na semana passada, a festa da uva, mostrou o potencial do município de Marialva. E é a produção de uva. Embora haja ali a diversificação agrícola, a uva é a cultura mais predominante. E movimenta também, né Kleber, a economia do município de Marialva e de toda a nossa região. Depois de quatro anos, Marialva, considerada a capital da uva fina, aqui do estado do Paraná, voltou a realizar a festa da uva fina. E quem tem mais detalhes para a gente sobre essa festa, essa importante e tradicional comemoração, é o secretário de Agricultura aqui do município de Marialva, o Natan. Natan, Marialva ainda se produz a mesma quantidade de uva que se produzia no passado, que ela hoje é considerada ainda a capital da uva fina, né? Exatamente. Hoje o nosso município é um município agrícola, cerca de mais de 80% aí da população do PIB da cidade, né, é agrícola. Então, a uva ainda é o nosso carro-chefe, voltou a crescer nesses últimos anos aqui no nosso município e região, onde vários produtores que acabaram no passado desistindo da cultura da uva, agora estão voltando a querer trabalhar novamente com a uva. Então, hoje a uva com o nosso carro-chefe, temos diversas variedades aqui no nosso município, como Benitaca, Itália, Rubi, Vitória, Niagra, como é as mais comercializadas aqui na cidade e região, voltou a crescer novamente aqui no nosso município. Hoje temos cerca de 472 hectares de parreira de uva aqui no nosso município de Marialva. Estamos felizes com o resultado, fazendo dias de campo, palestras, motivando cada um dos agricultores. Você falou das variedades, eu vou pedir para o Cid, vem cá, Cid, vamos mostrar aqui as variedades. Essa aqui, primeira, é a Vitória. Exatamente, essa daqui é a variedade Vitória, muito bem comercializada, a variedade que não tem semente, então é muito adquirida aí pelos pais aí, que acabam comprando para as crianças, né, aqui na cidade e é uma das melhores variedades mais comercializadas aqui no município. Tem também a Niagra, que é muito tradicional, né? Exatamente, a Niagra também é uma variedade que é muito cheirosa, várias pessoas vão direto nas parreiras comprar, acabam se atraindo pelo cheiro dela, que é muito forte, muito gostoso, que vários produtores estão apostando também nessa variedade aqui no município. Para frente a gente tem essa outra variedade, qual que é aí? Essa daqui é a Núbia, é fácil de reconhecer ela, por ela ser um cacho maior, né, mais cheio e mais escuro também, muito bem comercializado também no município, vários produtores vêm apostando também nessa variedade, que é muito importante aqui. A gente sabe que são várias as variedades, vamos falar mais dessa aqui só, Cid, a Benitaca é essa aí, né? Exatamente, a Benitaca, vários produtores antigamente acabavam apostando nela, com o avanço da tecnologia acabaram apostando em variedades novas e agora com o aumento novamente dos produtores acabaram apostando novamente nessa variedade. A Benitaca é muito bem vendida, tanto aqui quanto em outro município, e todos os produtores que acabam plantando estão gostando do sistema de plantio, do adubação e comercialização também. Maria Alva também se destaca na produção de hortaliças, né? A gente vai dar um pulinho ali agora, Cid, num outro estande, onde a gente vai mostrar um pouco do que Maria Alva produz. Vamos lá. A gente está aqui no setor de hortaliças agora, a gente mostra aí uma grande variedade, os produtores aqui do município produzem. Muitas das parreiras que eram utilizadas para a produção de uva hoje são utilizadas também para esse tipo de produção, né, secretário? Exatamente. Hoje no nosso município é um município diversificado, então não é só uva, temos o aumento do crescimento do PIB da uva, mas também é um município diversificado. Como aqui nós montamos um estande, onde podemos observar aqui, onde tem olerícula, frutas, legumes em geral, é nítido o aumento dos produtores aqui de olerícula e de frutas aqui no nosso município também. E a gente vê um destaque, aqui eu vou pedir para o Cid, Cid, vem cá, mostra aqui isso aqui. Hibisco, tem várias culturas, várias araruta, olha só. O que são essas culturas aí? Elas são não muito comuns, né? Essas culturas diferentes que nós apresentamos aqui, colocamos aqui, tem vários produtores aqui antigos no nosso município. Então se você colocar para uma pessoa mais nova no sistema da agroecologia, ela não vai conhecer. Mas se você pegar um produtor mais antigo aqui, que a gente acaba falando raiz, ele acaba conhecendo. Como hibisco, tem aqui várias variedades antigas, como araruta, gengibre, aqui gengibre gigante, gengibre pequeno. Então tudo isso daí é diferente, onde acaba atraindo a população. Cerca de mais de 50% eu não entende, né? Mas é legal colocar aqui para o pessoal dar uma olhada e entender um pouquinho, ver que é produzida aqui no nosso município de Marialva. Olha só, essa então é a festa da uva em Marialva, capital da uva fina. A gente tem colheita da uva neste mês, nesta época do ano e também no fim de ano, né? São duas safras de uva, uva de boa qualidade ali no município de Marialva. Mandar um abraço para todo o pessoal lá de Marialva, tá bom? Que participaram e realizaram a festa da uva fina deste ano. O assunto agora é café e o Brasil deve responder por 32% da produção mundial deste grão. Tido como moeda de ouro nas décadas de 50, 60 e 70, as lavouras de café foram as responsáveis pela colonização e o avanço da agricultura em várias regiões do país. A fama da crescente produção, graças às características da terra roxa, na região de Maringá, esse avanço foi ainda maior, pelo menos até a geada negra de 1975. Mas se engana quem imaginava que terminava ali o ciclo do café. Graças à sucessão familiar, o café, claro que em expansão menor, continua gerando emprego, lucro, para quem acreditou na cultura. Cresceu tudo isso aqui nesse período. Mas aí é o quê? É a fertilização, é a água, é o adubo, é o excessivo que a gente coloca. Pedra de café não tem nem tamanho ainda, lotado, carregado desse jeito. E aqui era uma... A gente comprou a sua propriedade aqui em 2020. E era eucalipto aqui, abandonado, muito obrigado. Tratando da terra. E aí... Olha só. São cafés e bebidas finas. Eu estou aqui na zona rural de Mandaguari e daqui vem o exemplo de que o café continua sendo bastante rentável. Toda essa plantação que você vê aqui, é da família Lopes, uma família que já tem tradição de muitos anos na café e cultura. Terceira, quarta geração. E se eu perguntar para um membro da família Lopes se pretende arrancar tudo isso aqui e ir para o soja, a resposta é essa. Nunca passou isso por nossa cabeça. Plantar soja é... Para nós, não. E a forma de colheita hoje, nada lembra mais o que era antigamente 100% de mão de obra braçal. Hoje, a máquina faz o serviço que, na verdade, deveria ser de dezenas, centenas de homens. No terreirão, nada mais lembra também o trabalho de rodo, de pessoas espalhando o café para a secagem. Tudo é feito no trator. Fernando Lopes, aqui de Mandaguari, família tradicional na produção de café. expectativa de boa safra para esse ano, né, Fernando? Sim, graças a Deus a lavoura respondeu bem aos tratos, choveu bem, o clima correu bem. Tudo promete que vai ser uma grande safra. A gente observou aqui, inclusive, a colheita mecanizada e hoje, na verdade, boa parte do café é colhido assim, pelo menos aqui na propriedade de vocês. Sim, a gente tem uma mecanização de em torno de 98% da colheita que na propriedade é feita dessa forma, mecanizada, mesmo porque não há mão de obra disponível e o custo dessa mão de obra também, quando existe, ela é muito elevada. Então, a gente tem a mecanização onde você tem uma qualidade de colheita muito boa, o aproveitamento do café é melhor que feita na colheita manual e nós não temos desperdício do produto. E essa qualidade do café na roça aqui, isso aqui reflete, na verdade, quando o café vai para o pacote, ou seja, vai para a prateleira do estabelecimento do mercado, né? Exatamente, a qualidade de um produto começa desde a sua origem, quando ele está na lavoura, depois o processo de secagem, também tem todos os cuidados e depois o beneficiamento e classificação do café. Lá atrás, quando o pessoal desprezou o café, foi para outras culturas, vocês aqui não desistiram não, né? A gente tem um vínculo muito grande, a família tem um vínculo muito grande com a cultura do café, ela nos deu sempre a subsistência, um ganho para nós sobrevivermos e existe um vínculo muito grande entre nós e um pé de café, uma química entre a família e a paixão nessa cultura. No entanto, que a gente sobrevive basicamente de café, desde a lavoura até o produto final ali no supermercado. Cuidado superior. Esse é um café que vai dar uma bebida de pontuação altíssima. Primeira colher. Olha aqui. essa então a reportagem produzida pelo nosso amigo Beija-Flor, agradecer a ele, ao cinegrafista também. Ficou muito boa reportagem, hein, Beija-Flor? Lembrando que a produção total de cafés do Brasil foi estimada em um volume físico aí de 54,7 milhões de sacas de 60 quilos para a safra 2023, isso segundo a Embrapa, hein? Tal estimativa inclui a produção de 37,9 milhões de sacas da espécie Cofia arábica, que é a cultivada aqui, né? Isso equivale a 69,3% da produção da produção nacional e também 16,8 milhões de sacas da Cofia canepora, espécie que contempla os cafés Conilon Conilon e Robusta que representa 30% da safra nacional de café, Amaro. Vamos conferir agora a mensagem da Sicreddexis. Poupar para um futuro melhor com a poupança premiada Sicredde você pode mais de 200 chances de ganhar 2,5 milhões de reais ao longo do ano. São 5 mil reais toda semana e mais sorteios especiais de meio milhão e um milhão de reais. Essa é uma oportunidade que você não pode perder. E para participar basta ser um associado Sicreddexis e começar a poupar pelo menos 100 reais para gerar números da sorte. E se você optar pela poupança programada suas chances de ganhar dobram. Não perca tempo e visite a agência Sicreddexis mais próxima de você para participar. É só acessar também, viu, Kleber? poupança premiada Sicredde.com.br para saber mais e acompanhar os resultados. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicredde Traga a sua poupança para o Sicredde e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro E ainda falando em chuva, Kleber, esfriou bastante, né? A gente vai saber agora como fica o tempo Vamos agora a mensagem do grupo Campos Verdes que tem a síntese também como uma importante empresa do grupo que está completando cinco anos de muitos resultados para os produtores da nossa região e também de todo o Brasil Um dos maiores produtores de grãos e plumas do Mato Grosso e do Brasil Lucas do Rio Verde conta agora com uma filial da Síntese Agro Science Empresa genuinamente nacional com sede em Maringá no Paraná e que chega à cidade para oferecer novas opções aos produtores nas áreas de nutrição tratamento de sementes e adjuvantes A inauguração da nova loja aconteceu no dia 19 de abril e contou com a presença de produtores rurais agrônomos técnicos agrícolas e representantes comerciais É sempre bom que a gente tenha mais opções de produtos né? E com novidades também com novos produtos por ser uma empresa também nacional é importante que a gente tenha isso no Brasil e venha somar com os produtores de Lucas do Rio Verde com mais opções também de produto e também de gotações Presente em seis estados do Brasil a Síntese traz um novo conceito na relação com o cliente com a negociação direta com a fábrica e assistência técnica especializada ofertada por uma equipe altamente qualificada O modelo de negociação adotado pela Síntese AgroScience proporciona um melhor custo-benefício para o produtor e com os resultados inspirados por eles O diferencial da Síntese hoje é a venda da indústria direto para o cliente Então nós temos hoje um pessoal treinado uma equipe competente que vem fazendo um trabalho de assessoria realmente para os nossos clientes Então a gente consegue trabalhar com um grupo seleto de clientes Nesse grupo a gente consegue trazer produtos de qualidade com preço diferenciado por ser uma venda da indústria direta para o produtor e com uma assistência diferenciada também onde o nosso cliente nós conseguimos estar presente com ele no dia a dia Já experimentei e também com a facilidade de negociar com a síntese Os representantes aqui os meninos que trabalham na região também gente fina gente boa passando as informações que eles têm também da síntese mas vendo vantagem nos produtos da síntese também Sendo um dos maiores polos produtivos de Mato Grosso Lucas do Rio Verde surgiu como uma oportunidade para que a síntese AgroScience expandisse sua área de atuação com parcerias sólidas e resultados mais que satisfatórios A chegada da síntese na região traz o benefício de um novo portfólio novos produtos para conseguir agregar na produtividade do produtor O nome síntese é a origem da empresa vem como qualidade dos seus produtos que a gente observou na pesquisa rentabilidade para o produtor e mais uma indústria mais um polo de trabalho para a nossa região Síntese AgroScience 5 anos evoluindo com o produtor rural Vamos conferir agora aquele quadro que mostra o potencial também do ouro verde brasileiro nosso café o café que movimentou tanto a nossa economia ainda tem muitos produtores aqui no Paraná Mandaguari por exemplo tem ali muitos produtores de café aquela região do Vale do Ivaí e o Clóvis Pontes traz agora o café em pauta contando um pouquinho da história do nosso café Olá pessoal tudo bem? Nós estamos começando mais um café em pauta aqui no AgroBand e hoje nós vamos contar a nossa própria história as pessoas me perguntam como é que o café em pauta nasceu como é que ele foi criado e nós vamos contar um pouquinho dessa trajetória para você aqui hoje Na realidade quando eu viajava por esse país eu sempre tive vontade de contar a história de algumas pessoas e aí em uma das nossas viagens a primeira que a gente resolveu começar a trabalhar uma publicação ela aconteceu na região de Minas Gerais Santa Vitória de Minas divisa aqui na parte de cima de Goiás e nós fizemos um perfil criamos um perfil no Google fizemos uma publicação que deu oito visualizações para vocês terem uma noção de lá para cá foram cinco anos publicando matéria e viajando por todo esse país um exemplo do que o café em pauta faz é que nós tivemos por um período nós percorremos todas as bacias dos rios trombetas na região oeste do Pará o rio Tapajós o rio Amazonas o rio Madeira o rio Negro o rio Sorimões toda a bacia do rio Jari descendo da última cidade do estado do Amapá que é Laranjal do Jari passamos por toda a ilha do Marajó Breves, Gurupá chegamos em Macapá isso em oito meses publicando matéria tomando café com Ribeirinho com Quilombola com Comunidade Castanheira Açaizeira aí contando história então é muito material de lá pra cá nós visitamos praticamente todos os estados brasileiros Minas Gerais como um todo nós já fizemos todo o trajeto da Rota Real nós contamos a história do café por toda Minas Gerais na Serra da Mantiqueira de Monte Verde a Cambuí de São Lourenço a divisa de Minas Gerais com Rio de Janeiro contamos as histórias dos casarões de café na região serrana do Rio do estado do Paraná ou seja o café em pauta hoje é reconhecido dentro do próprio Google nas buscas do Google como um perfil entre os mais influentes no Brasil entre os 10% mais influentes no Brasil quando avalia um lugar nós temos publicações por exemplo de um restaurante em Santa Catarina em Santa Catarina em Chapecó que tem mais de 548 mil visualizações de gente que buscava conhecer esse restaurante então nós vamos continuar contando a trajetória do café em pauta aqui no Agroband para você ter uma noção de como a gente nasceu qual é a nossa ideia onde nós vamos chegar tá bom? Café em pauta fica por aqui um abraço para vocês Participe você também com a gente aqui do Agroband interaja enviando aí a sua imagem a sua foto e também curtindo as nossas redes sociais TV Maringá você acompanha sempre o nosso programa na íntegra você também acompanha no Agroband oficial tanto no Youtube quanto no Facebook se você ainda não se inscreveu dê uma mãozinha para a gente se inscreva no nosso Youtube Agroband oficial também o TV Maringá oficial curta você vai ficar sempre atualizado dos nossos conteúdos aqui do Agroband e de toda a programação da TV Maringá vamos ao intervalo não saia daí não daqui a pouco no Agroband você confere a última reportagem da série sobre o Rio Ivaí e ainda a preocupação na capital da laranja Greening volta e afeta pomares assustando produtores da região de Parnavaí o Agroband volta já já um dos maiores produtores de grãos e plumas do Mato Grosso e do Brasil Lucas do Rio Verde conta agora com uma filial da Síntese Agro Science empresa genuinamente nacional com sede em Maringá no Paraná e que chega à cidade para oferecer novas opções aos produtores nas áreas de nutrição tratamento de sementes e adjuvantes a inauguração da nova loja aconteceu no dia 19 de abril e contou com a presença de produtores rurais agrônomos técnicos agrícolas e representantes comerciais é sempre bom que a gente tenha mais opções de produtos né e com novidades também com novos com novos produtos por ser uma empresa também nacional é importante que a gente tenha isso no Brasil e venha somar com os produtores de Lucas do Rio Verde com mais opções também de produto e também de cotações presente em seis estados do Brasil a Síntese traz um novo conceito na relação com o cliente com a negociação direta com a fábrica e assistência técnica especializada ofertada por uma equipe altamente qualificada o modelo de negociação adotado pela Síntese AgroScience proporciona um melhor custo-benefício para o produtor e com os resultados inspirados por eles o diferencial da Síntese hoje é a venda da indústria direto para o cliente então nós temos hoje um pessoal treinado uma equipe competente que vem fazendo um trabalho de assessoria realmente para os nossos clientes então a gente consegue trabalhar com um grupo seleto de clientes nesse grupo a gente consegue trazer produtos de qualidade com preço diferenciado por ser uma venda da indústria direto para o produtor e com uma assistência diferenciada também onde o nosso cliente nós conseguimos estar presente com ele no dia a dia já experimentei e também com a facilidade de negociar com a Síntese é isso os representantes aqui os meninos que trabalham na região também gente fina gente boa passando as informações que eles têm também da Síntese mas vendo vantagem nos produtos da Síntese também sendo um dos maiores polos produtivos de Mato Grosso Lucas do Rio Verde surgiu como uma oportunidade para que a Síntese Agro Science expandisse sua área de atuação com parcerias sólidas e resultados mais que satisfatórios a chegada da Síntese na região traz o benefício de um novo portfólio novos produtos para conseguir agregar na produtividade do produtor o nome Síntese é a origem a origem da empresa vem como qualidade dos seus produtos que a gente observou na pesquisa rentabilidade para o produtor e mais uma indústria mais um um bolo de trabalho para a nossa região Síntese Agro Science 5 anos evoluindo com o produtor rural Já estamos de volta com o AgroBand nesse final de semana um pouquinho mais frio depois de uma semana chuvosa bastante frio aqui em toda a nossa região noroeste do Paraná também vamos falar agora de uma preocupação na região noroeste mais propriamente no município de Paranavaí que é considerada a capital da laranja a preocupação é justamente nessa cultura viu Kleber França é o tal de Green isso mesmo Amor iniciamos esse segundo bloco falando sobre essa doença que chega aqui a nossa região em especial Paranavaí a região ali que é conhecida como a região que produz bastante laranja aqui no estado do Paraná e a gente tem uma reportagem muito importante que mostra então essa doença que está deixando os citricultores apreensivos citricultores e autoridades locais se reuniram no gabinete do prefeito de Paranavaí para discutirem os rumos que a citricultura irá tomar em Paranavaí e região e o motivo é uma doença causada por uma bactéria chamada graining transmitida por um pequeno inseto que é comum nos pomares brasileiros e na planta ornamental conhecida como falsa murta a doença é considerada como a mais letal para a citricultura na atualidade e altamente destrutiva aos pomares além de Paranavaí outras quatro cidades já se preparam para o combate a doença que chegou ao estado no ano de 2006 vem se alastrando cada dia mais e de acordo com a prefeitura uma das medidas a serem tomadas a partir de agora será a parceria com citricultores para uma busca ativa para tentar identificar os locais onde estão plantados os pés de laranjas não comerciais para que haja uma erradicação imediata Bom, primeira medida a erradicação das plantas cítricas no perímetro urbano em vias públicas são poucas mas a gente já está monitorando a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo esse trabalho eles são responsáveis pela erradicação de plantas normais de árvores então eles vão ficar com essa responsabilidade no segundo momento o mapeamento das plantas nas propriedades no perímetro urbano isso vai ser feito com pesquisas de campo busca ativa mas também nós estamos buscando a utilização de softwares para identificação através de ortofotos fotos aéreas e agora feito isso a gente vai tentar conscientizar a população da importância dessas medidas porque isso pode impactar a economia de Paranavaí nos próximos dois, três anos diminuir o PIB em praticamente 30% de acordo com Gilberto Pratinha proprietário de uma das maiores marcas de suco da região o combate contra a doença tem que ser intenso e a ajuda do poder público é de suma importância nesta guerra o greening realmente é uma doença muito severa muito agressiva já destruiu 90% da circultura da Flórida no México agora também está fazendo um estrago muito grande São Paulo já fez um estrago muito grande continua fazendo e no Paraná no noroeste do Paraná não é diferente é uma doença que preocupa muito o greening realmente doença seríssima que tem que ser combatida e vocês fizeram uma reunião entraram em um consenso procuraram o poder público para tentar ajudar vocês nessa conscientização perfeito nós estamos procurando o governo do estado o governo municipal a da Par e a Par todas as instituições que trabalham junto ao governo do estado para que realmente venha nos ajudar a fazer o combate da doença porque a doença realmente preocupa bastante o cintricultor está muito atento muito preocupado e já começando a deixar de plantar com medo da doença para a engenheira agrônoma Marlene Casavara os produtores devem manter o foco na prevenção e no combate utilizando os produtos adequados para realizar o controle da praga os produtores os cintricultores vêm fazendo os que se mantiveram através dessa doença houve um desgaste muito grande houve quem desistiu da cintricultura a gente perdeu milhões de árvores ao longo desses anos e os que ficaram que se mantiveram na cintricultura tem lutado diariamente contra ela atuando de uma forma muito mais agressiva dentro das propriedades agressiva que eu digo é monitorando mais essa praga fazendo o controle efetivo com os pesticidas os agrotóxicos que são adequados para esse controle eles estão fazendo a tarefa de casa mas infelizmente a gente está perdendo a guerra para essa doença esse inseto porque ela não conhece divisas e agora a gente traz mais uma vez a participação do advogado especialista na coluna direito do agronegócio sempre orientando o produtor rural hoje nós temos a dúvida e a resposta do advogado hoje o doutor Henrique Jambinski esclarece as dúvidas do Ricardo que é produtor rural de Jussara no Paraná vamos a questão doutor Henrique existe um prazo máximo para os contratos de arrendamento? Olá, tudo bem? olha, um contrato de arrendamento ele não precisa ter um prazo máximo tanto que você pode até imaginar que um contrato de arrendamento pode ser feito com prazo indeterminado o que significa que o contrato de arrendamento tem dia para começar mas não tem dia para terminar as partes vão ter que dizer não quero mais para que o contrato encerre mas tem uma questão importante aí embora um contrato de arrendamento não tenha prazo máximo ele tem sim prazo mínimo um contrato de arrendamento é no mínimo por três anos isso significa que mesmo que as partes façam um contrato de arrendamento por prazo indeterminado ou seja só com um dia para começar e sem dia para terminar esse contrato é presumivelmente de no mínimo três anos isso significa que se o proprietário por exemplo quiser retomar o imóvel com menos tempo porque o contrato não tem uma data para terminar o arrendatário tem o direito de dizer no mínimo três anos que a lei me garante sabe uma outra coisa muito importante todas as vezes que você fala sobre contrato e não importa a modalidade pode ser arrendamento pode ser parceria rural pode ser uma compra e venda pode ser um contrato de locação pode ser um contrato de armazenagem não importa um contrato precisa sempre ser muito bem escrito por quem sabe o que está fazendo sabe o que as partes querem e sabe o que pode acontecer de problema lá no futuro isso porque na hora de fazer o contrato as partes sempre estão em harmonia se você pensar numa compra e venda o vendedor quer vender o bem o comprador quer comprar se você pensar no arrendamento o proprietário quer que o arrendatário vá lá na propriedade trabalhar produzir e gerar renda o arrendatário quer tomar o imóvel quer produzir e quer gerar produtos então sempre harmonia no momento da contratação qual é a finalidade de um contrato deixar muito esclarecido não para aquele momento mas para o futuro quais são os direitos das partes as obrigações e as penalidades caso alguém descumpra no todo ou parcialmente o contrato é por isso que um contrato não pode ser simplesmente baixado da internet ou pedido para o seu contador vai fazer um contrato qualquer natureza vai fazer um contrato de locação de compra e venda de um bem de um imóvel seja rural seja urbano sobretudo vai fazer um contrato agrícola de arrendamento rural vai fazer um contrato de parceria procura um advogado agrarista para fazer o contrato e você ter certeza que todos os direitos obrigações e penalidades que estão previstos na lei e que as partes desejam que sejam resguardados estejam presentes no contrato se você não tem um advogado agrarista procura o sindicato rural da sua cidade ou procura até mesmo a OAB certamente eles vão te indicar um confira agora o recadinho da Agro Safra o campo ganhou mais um grande aliado Agro Safra etifica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas com serviço exclusivo de busca e transporte de motores Agro Safra porque o trabalho no campo não pode parar nem por um minuto Agro Safra fica ali na Avenida Morangueira número 2938 ali no Jardim Alvorada manda um abraço para o seu Vilmar para o Hugo e também para o Juscemar pessoal lá da Agro Safra inclusive o seu Vilmar ele participa aqui com a gente novamente trazendo esse novo serviço que a Agro Safra está oferecendo para você que possui veículos a diesel Agro Safra com experiência no ramo de mais de 40 anos no ramo de retífica de motores e recuperação de cabeçotas blocos verabrequins agora resolvemos investir em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor para o cliente que vai trazer mais uma facilidade para o cliente seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também estamos com equipamento de alta qualidade equipamento de ponta e com profissionais gabaritados para executar esse tipo de serviço é isso aí Kleber como o Vilmar acabou de falar a gente está com todo o material para melhor atender nossos clientes e você que tem um veículo a diesel está com dúvida está fumaciando está gastando seja lá um Jeep Compass um carro utilitário seja um Amarok um Hilux um S10 ou seja um caminhão até a linha Volvo Scania a linha FH da Volvo a gente está mexendo também veículo agrícola as máquinas agrícolas trator, colheideira colhedora de cana a gente trabalha com todo esse material compramos máquinas para melhor atender aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo e o fundamental tratar bem nossos clientes fazer com que eles se sintam em casa fazer com que saiam satisfeitos perfeito então qualquer dúvida é só estar entrando em contato com a Grossafra a gente vai estar indo até você prestando suporte prestando socorro também com o serviço de chicote que é importante falar dê um defeito no chicote do teu veículo está com a luz acendendo a gente tem um aparelho para passar diagnosticar esse defeito e corrigi-lo para você perfeito vamos conferir aquele quadro em que você participa enviando fotos ou vídeos interagindo aqui com a Agroband é um quadro tradicional também no nosso programa você sempre faz a foto ou vídeos de preferência com o celular na horizontal para ficar em tela cheia aqui no Agro Rec confira aí o Agro Rec no ar e bora para mais um Agro Rec começamos com as imagens enviadas pelo Mário de Maringá essa aí é da sogra dele e aí Agora as imagens do café bem carregadinho foram enviadas pelo Paulo Braga, aqui de Maringá. Ele também filmou a lagoa cheinha de peixes. Vem cá, vem. Vem aqui. O que vocês estão catando aí, bichinho? Ah, que bonitinho. Vem. Vem cá, vem. Olha aqui, ó. Está catando o bichinho do trigo. Aqui lá também, ó. E ali entrou outro, naquele carregador ali já entrou outro ali. Tem mais uma, três. Essas imagens são do Idelfonso Alzeque, de Doutor Camargo. E olha só o Leandro França subindo esse morrão, na Serra da Canastra, hein? Coisa linda! Por fim, as imagens da chuva registradas pelo Mauro Roxinho, do Rancho Pinguim, em Maringá. Para participar do Agro Rec é muito fácil, só mandar uma foto ou um vídeo, de preferência, com o celular deitado. O número é esse que aparece no seu monitor. 44998241858. Nessa última semana, a soja caiu bastante. Chegou a R$118,00. Também o milho, né? Teve uma cotação bem baixa. Vamos conferir como fechou o mercado agrícola. Um abraço também agora a todos ali da Campos Verdes Máquinas Agiva, uma empresa tradicional, de referência aqui para Maringá e para toda a região, em vários municípios também ela está presente. Confira o recado. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade, sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje, a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva, caminhando sempre ao lado do homem do campo. Falou em peças agrícolas, falou em Campos Verdes Máquinas Agiva, presente em vários municípios aqui da nossa região noroeste do estado do Paraná. O Agroband está apresentando aí nas suas últimas edições uma série especial sobre a história do rio Ivaí, produzida pelo nosso colega aqui da TV Maringá Band, o Beija-Flor. Vamos conferir a última reportagem dessa série aqui no Agroband. Isso mesmo, Amaro. Vamos à última reportagem da série sobre o rio Ivaí com o nosso amigo Beija-Flor. Parabéns por essa série Beija-Flor. Ficou nota 10 e principalmente para quem é amante da pesca, como eu, né? Sempre muito bom ver um rio, um rio vivo como o nosso Ivaizão, querido. O rio Ivaí, que em Tupi-Guarani significa Rio das Flechas, é o segundo maior rio em extensão do Paraná. Tido como o maior curso d'água do estado, ele corta dezenas de municípios das regiões Centro-Sul, Vale do Ivaí e as regiões Norte e Noroeste. É destacado não só pela sua beleza, mas também pela sua biodiversidade. Olha, nós estamos neste momento cruzando aqui de uma margem para outra e pelos cálculos feitos aqui pelos nossos guias, nós estamos exatamente na metade do percurso do rio, né? 685 quilômetros. A gente está aqui aproximadamente 340 quilômetros de Prudentópolis e da nascente até esse ponto aqui já dá para a gente ver, inclusive, a extensão do rio. Se lá onde o rio nasce a gente tem uma dimensão bem menor, olha aqui, olha aqui, já toda a grandeza desse rio que é, como eu já disse aqui, um dos mais importantes aqui do nosso estado do Paraná. Olha, é comum nesse trecho do rio a gente ver essas embarcações, olha. Isso aqui são de pequenos pescadores que, na verdade, fazem parte de uma colônia. Muitos, inclusive, já se aposentaram, repassaram a tradição para filhos e daqui que eles tiram o sustento, né? Isso mostra também a riqueza em se tratando de alimentos aqui do Rio Ivaí. O que é que o Rio Ivaí tem de mais belo para você? Ah, para mim aqui é tudo. A natureza aqui é fenomenal. A gente vem aqui no final de semana. A gente, aqui a natureza, aqui tem animais, silvestre, macacos. E o rio, a água, para mim aqui é tudo. Nenhum rio nasce para ser pequeno. Porém, nem todos se tornam grandes. O rio Ivaí se tornou grande. Grande não só pelo seu volume de água e extensão, mas pela sua biodiversidade, fartura e riqueza. Sua beleza estonteante encanta não só os paranaenses, mas todos os que tocam suas águas turvas tingidas pela terra roxa do nosso estado. E que assim seja para sempre, mesmo com o que chamam avanço do progresso, mas que assola a natureza, gerando poluição e assoreamento, possamos nos orgulhar do que é uma das maiores riquezas do Paraná. O nosso rio Ivaí. E assim a gente vai encerrando mais um Agrobande. Semana friazinha, né? Chuva veio, os produtores de trigo, produtores de milho, a pecuária também agradece, né? Estava precisando. A chuva veio calminha. Então essa é a chuva bem aproveitada, como diz o agricultor, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Grande abraço para você de casa. Grande abraço, Amaro. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Kleber França. Obrigado a você e a todos os nossos amigos de casa, os telespectadores. Mais um final de semana acompanhando a gente aqui no Agrobande. Nós vamos voltar no próximo final de semana com a edição de sábado e domingo. E durante a semana você é convidado a nos acompanhar às seis horas da manhã nos nossos boletins. Obrigado, Sidmar Nielsen, pelos trabalhos, pela produção, pelas imagens. Obrigado, Kleber França. Um ótimo final de semana a todos. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto